E abrimos a nossa noite ao lado desse gaúcho, de família italiana, que era onde devia ser japonês, que é conhecido pelo grande público depois da sua atuação naquela novela Cobras e Lagasso. E foram vários trabalhos na TV e nos palcos também. E claro, nesses 25, 25 anos de estrada, 25 anos de carreira, em que ele prova que está indo melhor do que nunca. E não só aqui no Brasil, viu? Vou contar a história toda. Então, boa noite ao ator Carmo Dallavecchia. Boa noite, Rony. Como é que você está? Não precisa, tá bom, querido? Obrigado, prazer em te ver. Prazer todo meu, você sempre muito elegante. Ah, para com isso. Amigo não vale, ah, imagina. Deixa eu fazer um agradecimento antes aqui. Quero agradecer à Rede Globo Televisão pela gentileza em liberar o seu astro para que ele brilhasse de fato aqui no nosso programa. Obrigado, Globo. Bom, Carmo, eu tenho muita alegria em te ver novamente. Eu também. E eu sei que você esteve aqui com aquele, o seu visual totalmente diferente na época da cura, né? É, muito estranho, né? Estranho, eu achei também. Estranho eu estava, né? Muito magro, né? Uma barba enorme. Eu me lembro que na época, minhas unhas eu deixei crescer durante quatro meses sem cortar as unhas. Era um visual bem estranho. Silvério, né? É, Silvério. É, Silvério, bandeirante. Silvério. Mas eu acho que essa personagem que você teve que construir, ah, ah lá, deve ter exigido muito, né? Muito. Da sua transformação, inclusive física, né? Muito, muito, muito. Foi um trabalho muito bonito que eu gostei e tive o prazer muito grande de fazer. Um trabalho de época, uma pesquisa muito grande que foi feita, da gente retratar um pouco da nossa história, né? Mas foi um trabalho bastante nesse sentido. Foi difícil também pra mim. Porque eu me lembro que eu sou um cara que quando eu começo a entrar, quando eu entro numa novela, eu começo a trabalhar demais e começo a engordar, né, Rony? Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu sou capaz de engordar seis quilos em vinte dias, assim. E eu tinha feito uma novela anterior a essa, que tinha sido Cama de Gato. Sim. Que eu comecei a novela bacana, malhando, estava tudo certo. Terminou a novela, estava bem pesado. Quando terminou a novela, eu botei uma sunga branca e fui correr na praia. O paparazzo me fotografou e o título da matéria era o ex-galã. Acho que cabe aí nessa deixa que você falou a mim o seguinte. Não sei se é difícil você ser considerado por todo mundo que gosta de você, e mesmo aqueles que não gostam, eventualmente, que a unanimidade é uma burrice. Mas você sempre foi considerado um galã. Você construir, por exemplo, um Silvério, que construção de um personagem, para quem fez a escola, inclusive, de Sanders Labs, que você sabe que é o que de mais importante, de mais bacana existe. Deu muito trabalho? Ou foi uma coisa estimulante para você? Como galã se transformar num Silvério? Não, foi muito estimulante. Eu te confesso que eu tenho uma grande dificuldade, às vezes, e o contrário. Eu tenho dificuldade de passar água, que eu brinco chamando isso. Que é aquela cena de quando você tem que passar água. Eu acho muito difícil passar água em televisão, porque aí você baseia no carisma do ator. E é difícil, é basicamente o carisma do ator, o charme dele. Quando você tem a chance de construir um personagem, de ter uma estrutura que te possibilita uma pesquisa histórica, que te possibilita saber como ele falava, como ele agia, como funcionava os costumes da época. Até mesmo esse espetáculo que eu estou fazendo agora, o Forever Young. A gente teve toda uma preparação, por exemplo, eu tenho uma fono, a Silvia Pinho, que me ajudou muito. Entender como funcionam as cordas vocais, por exemplo, de uma pessoa de 90 anos. As cordas vocais, a prega vocal de uma pessoa de 90 e tantos anos, ela perde massa muscular, assim como o corpo perde. Então, elas ficam arqueadas. Então, a voz vai ficando assim. Então, você entender esse processo, você ter como buscar, você ter como pesquisar, você ter como se alimentar, para poder criar algo diferente do que você é, eu acho muito estimulante, eu acho mais gostoso de fazer. Eu vou falar muito do Forever Young aqui, mas o que eu queria falar com você é o seguinte, eu diria, muita gente fala comigo, ainda mais agora que foi feita chamada, que você estaria conosco e tal, mas ele tem um ar misterioso. O Carmo, ele parece que está envolto em um grande mistério. Menino, será que não é os personagens que eu faço, não? Pode ser, ou será que isso também seria uma coincidência? Eu acho que é uma coincidência, um ar de mistério. Eu acho que eu fiz muitos personagens misteriosos na minha trajetória. Eu acho que desde o primeiro personagem que eu fiz na televisão, eu fazia um garoto que tinha complexo de édipo. Então, foram sempre personagens psicologicamente muito quebrados, né? Então, talvez isso tenha trazido essa... É, o Murilo de Império. É, também era um cara que começou e eu não sabia se era vilão, se era mocinho. Eu acho que isso foi uma coisa que foi sendo decidida com o tempo e trazia essa... Era o Zé Alfredo, o comendador, né? Era o comendador e é, exatamente isso. Eu sei, eu queria... A gente tem aí, né, pra gente rever um pelacinho? Eu sei, você me disseram que tinha. Então, roda. Abre logo o jogo. Ou eu mando a tua mãe sair daqui te arrastando pelos cabelos e te levar hoje mesmo pro leiteiro. Eu nem sei como o Marcos arrumou o meu número. O que você tá num fase eu perdi um pouco de paciência que ainda me resta, garota? Eu vou pegar ele. Socorro! Ele tá aí, mas... Escuta, melhor a gente ficar afim. Vamos se fingir de morto. Vamos se fingir de morto. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu, a menina tá gritando socorro. O que a gente faz? Não faz nada. Como não faz nada? Não sabe o que pode acontecer com essa criança? A culpa pode ser nossa. Não vai fazer nada. Saia daí. Vai fazer Jusué a ronda, só um do carinho. Paga essa menina aí, seu bosta. Você não fica comendo porrada, vamos? Caminho ruim, hein? A minha pergunta é... Era ou não era vilão? É difícil fazer esse tipo, essa coisa dessa dubiedade, que são dois vetores, né? É difícil isso, né? Eu acho que é difícil, eu acho que você tem que sempre encarar um personagem quando ele não é moralmente correto, pensando que todos nós temos a capacidade de tudo, né? Claro, claro, claro. Então, quando a gente... Eu acho que a grande dificuldade é você nunca entregar o ouro pro bandido, você nunca tem que correr no risco, na tentação de fazer um cara mau. Quando você pensa que você tá fazendo um cara mau, aí você... Acabou. Aí acabou. E você tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas querem isso de você. E a gente tem provas disso. O lobo mau não vem com roupa de lobo mau. Claro que não. A gente vê isso muito bem em vários aspectos da nossa história, da nossa nação e principalmente da nossa política. Não vem com essa... Você não sabe disso. Atualmente, quem é que cai mais no gosto popular? O vilão ou o mocinho? Não, sempre vilão. O vilão, né? Eu tô falando porque eu tô me lembrando do César, da regra do jogo, que ele é misterioso. Ele se escondia até o próprio caráter dele, né? Ele se escondia, mas esse era mocinho, mas as pessoas gostam do vilão, porque o vilão propicia a ação, né? É o vilão que conta a história, não é o mocinho. O mocinho senta na mesa, o que eu vou falando pra você passar água. O mocinho senta na mesa do café da manhã, todo mundo tá enganando ele, ele tem que fingir que ele não tá vendo nada disso. Por isso que geralmente as pessoas que já têm uma certa maldade, quando vão fazer... Na minha opinião, tá? Isso é muito minha opinião particular. Por isso geralmente que as pessoas, quando vão fazer personagens de mocinho, quando elas têm uma grande maldade interna, elas fazem aquilo com uma facilidade muito grande e as pessoas acreditam no mocinho. Porque o mocinho, quando a pessoa já é muito pura e vai fazer o mocinho, as pessoas já... Fica uma coisa dissorada, fica uma coisa sem energia. Quando você tem um demônio e você faz o mocinho, você olha, você vê que aquela pessoa é capaz de tudo, mas ela é boa. Mas ela é capaz de tudo, mas nesse momento ela é boa. Quando a pessoa já é um encanto, aí ela vai fazer o mocinho... Aí vira aquela coisa que o senhor diz, não, ninguém é assim. Todo mundo tá louco pra ver o circo pegar fogo e o mocinho não tá vendo o que tá acontecendo. Não. Não, né, irmão? A gente gosta na verdade, a gente gosta. Eu acho que isso é o que move o ser humano. O que nos move é desejo, né? Sem dúvida. A gente tem desejos, a gente tem vontades, a gente tem paixão, a gente tem querer. É muito triste quando você vê, às vezes, numa geração atual, quando as pessoas estão facilmente no processo de depressão, que é essa falta de sonho, essa falta de desejo, essa falta de ambição. É muito bom a gente perceber isso nas pessoas. Quantas vezes pessoas nos convenceram do sonho dela justamente pela vontade, pelo desejo, pela gana que elas tinham por realizar determinada coisa na vida dela. A gente compra o sonho do outro. A gente embarca. A minha visão é de que a razão da vida é o sonho, não é? Eu penso... Agora, voltando ao assunto da construção de personagem, hoje mesmo eu tenho visto, mais em teledramaturgia, que a gente tem mais essa habitualidade, que os mocinhos não são tão água com açúcar como eram antigamente. É, né, é. São mais... Humanizaram. É, o próprio Zé Alfredo, que você mostrou aqui, não era um mocinho água com açúcar, a gente adorava ele, a gente vê muitos exemplos disso na dramaturgia. Eu acho que a tendência, tendência eu acho uma palavra meio cafona, mas eu acho que atualmente, eu acho que na nossa geração, a gente quer ver um grão de verdade maior. Né? A gente, nós somos brasileiros, nós continuamos gostando muito de novela, eu adoro novela, mas a gente tem uma necessidade de nos ver refletidos naquilo que a gente está assistindo. A gente vê isso no teatro, a gente vê isso no cinema, a gente quer sentir... Transferência, é uma coisa tão forte isso, você se transfere para o personagem. Isso, eu acho que aí está o grande exercício desse ofício, eu penso nisso. E a gente é dúbio na vida, né? A gente nem sempre está certo, a gente pode errar, a gente nem sempre, todos os nossos... A gente tem tudo dentro de nós, a gente nem sempre é bonitinho, a gente nem sempre tem a posição mais correta, a gente procura, geralmente, no mundo que a gente está vivendo hoje, cercado de muitas situações caóticas, ter ética. Nós procuramos ser bons profissionais, nós procuramos não ferir o outro, mas nem sempre a gente acerta, quer dizer, é para isso que existe perdão também, né? A gente pode pedir desculpe, perdão. Lógico, lógico. Mas eu acho que a gente tem a necessidade hoje de ver isso, a gente já via isso com mais facilidade na literatura, eu acho que a gente tem muita necessidade, e no cinema também, a gente tem muita necessidade no audiovisual, na música, nas artes, de sentir verdade naquilo que a gente está vendo. E para ter verdade, são todos os lados, ninguém é só uma coisa, né? Sem dúvida. Você viu que quando eu te apresentei, eu falei que você era o máximo no Brasil e fora dele. Então eu quero falar agora de Padre e Filha. Padre e Filha, é. Padre e Filha, que pelo que me falaram, já tem seis milhões e meio de telespectadores. Considerando Itália, isso é algo gigantesco. Numa única noite. É, você sabe que eu recebi o convite para fazer esse seriado para a Rai e a TV Globo gentilmente me cedeu para eles para eu fazer esse seriado e foi uma experiência muito importante e muito interessante que aconteceu comigo. Primeiro, quando eles me chamaram, eles me disseram, vou falar italiano? Eu não falo italiano, gente. Eu já fiz curso de italiano, mas eu não sei falar não, não se preocupe, você não vai falar italiano. Bom, resumindo, 15 dias antes de eu viajar, um pouco menos, me disseram, é italiano, você tem que falar italiano, tá? Ai, 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 ai. Eu comecei a decorar tudo em italiano. E fiquei muito feliz por ter conseguido fazer aquilo. E ai, o auge disso foi quando eles me entregaram uma cena da noite para o dia para dizer, decora isso aqui para mim, por favor, para amanhã. E era uma página inteira de texto que só eu falava. Um bicho monstro. Só eu falava. A pessoa me olhava e tinha i e eu continuava falando italiano. E eu não sei de onde veio eu conseguir, menino. Quando eu olho as cenas, eu penso, que cara de pau que eu sou, menino. É, memória de DNA, pô. Você é da laveca. E você sabe que aconteceu uma coisa muito interessante. E muito, já que estávamos falando de mistério, os meus bisavós paternos vieram de uma cidade chamada Esquio, que fica no norte da África. E eu tive a coincidência de ir gravar numa cidade chamada Bassano del Grappa, que ficava a 30 quilômetros de Esquio. E aí o que aconteceu? Eu tinha pouco tempo, porque eu estava fazendo o Júlio César com o Caco Schiocler aqui em São Paulo, um espetáculo. Então eu tive que ir lá, tipo, filmar em três ou quatro dias e voltar correndo para o Brasil para fazer o espetáculo aqui. Então eu não tive tempo de passear. Mas eu tive quatro horas e eu disse, vou a Esquio. Aí eu cheguei, fui a Esquio e pensei, e agora? Eu cheguei a Esquio, cheguei na cidade do meu bisavô. Bom, vamos ao cemitério? O programa é meio... Não! Vamos ao cemitério? Eu digo, deixa eu ver os antepassados. Deixa eu ver se tem da laveca aqui. Aí eu fui no cemitério lindo, um cemitério com um jardim maravilhoso. Todos os da laveca lá. Vários, vários da lavecas no cemitério de Esquio. E aí aconteceu uma coisa interessantíssima que eu olhava e tinha as fotos deles. Eu até fiz uma... Fotografei, fiz uma espécie de uma pequena exposição no meu Instagram sobre esse material. Eu olhava para eles e eles eram parecidos com o meu tio, com o meu pai, com o meu avô, com as minhas tias, com os meus parentes todos, assim. E eu olhava para aquilo e pensava que interessante o que tem deles aqui, que ainda nós temos nessa família que foi para o Brasil. E que chance bonita que eu estou tendo de ser chamado para vir trabalhar na Itália. Um lugar onde provavelmente os meus parentes tiveram que sair por falta de comida, por falta de trabalho, por falta de dinheiro, por falta de espaço, enfim. Uma realidade que para eles deve ter sido muito difícil. Chegaram no Brasil, nunca tiveram chance de voltar ou de rever o seu lar. O que deve ser uma experiência inimaginável para a gente. A gente nunca saiu de casa sem dizer, não volta mais, nunca mais você vai voltar para o seu lar. Deve ser triste isso. Mas o aspecto bacana nessa história é dedicado a você. Que cultuar a ancestralidade, eu acho maravilhoso. Eu acho que... Isso é uma coisa que a gente vê muito no Oriente, mas aqui no Ocidente é tão raro. Isso, enfim. Foi muito bonito. Eu fiquei muito feliz de ter podido conhecer. Fiquei até curioso, porque eu acho que existe algo que passa pela ancestralidade, que passa, como você mesmo falou, pelo DNA, que existe de lá, que ainda nós temos aqui algo. Queria falar agora do 15º espetáculo teatral que você está fazendo. Menino. Forever Young. É, vamos lá. Que você, inclusive, a sua experiência como ator e consultor de personagens, você acabou de falar da sua fono. Como é que é interpretar um velhinho? Ah, é muito gostoso no começo. Foi difícil, viu? É, porque até a voz é... Não, foi difícil. É um agente complicador. É, mas sabe o que foi difícil? Eu era muito grande. Eu sou muito forte, eu estava muito grande. Aí eu sentava na poltrona e o Jarva dizia, não, fecha essa perna, menino. Eu sentava na poltrona assim e cadê o velho? Eu tinha que fazer tudo, perna fechada, os bracinhos fechadinhos para você conseguir reconhecer que ali tinha o corpo de uma pessoa de mais idade. Mas está sendo uma experiência, acho que a experiência é uma das experiências mais bonitas que eu já passei no teatro da minha vida. Nunca tinha feito musical. Você está irreconhecível. É, nunca tinha feito musical, fui abraçado por essa turma de uma forma que isso nunca tinha acontecido na minha carreira antes. Em nenhum momento eu senti que o elenco que já existia nessa peça duvidou de mim. Porque nesse espetáculo nós temos a Paula Capovila, que é uma excelente cantora, que foi a protagonista de Evita. Nós tínhamos o nosso querido Tumura, que foi o protagonista da ópera. Ah, nem fala do Tumura, é como eu senti. Tumura era muito querido, demais. É. Tumura era o cara que eu posso te dizer que no último ano foi meu melhor amigo. Era o meu melhor amigo Tumura. Tumura era um sujeito que me olhava e quando eu mesmo desconfiava se eu seria capaz de conseguir realizar esse espetáculo, ele olhava para mim e dizia, imagina, menina, você canta. Tumura era um sujeito que quando eu segurava no braço dele numa determinada cena e a gente fazia o corinho, se eu desafinava alguma nota ali, o Tumura ria. Olha um amigo que quando você erra, ri e se diverte com você. Nunca teve um olhar dele de crítica. Teve um abraço que ele me deu, o elenco todo me deu. Mas que o Tumura foi meio que o meu guardião, a pessoa que estava do meu lado em cena todo dia, que antes de entrar em cena me dava um beijo e me dizia aquela palavra que a gente diz no teatro antes de entrar em cena, que é merda, para tudo dar certo em cena. E que tinha um olhar para mim que era o olhar de vai dar certo. É, foi um... Deve estar contente no andar de cima. Tumura, você está gostando, né, meu velho? Aí, grande figura. Só lembrar você que está nos vendo agora. Forever Young está aqui no Raul Cortez. Perto daqui, na Plínio Barreto. Plínio Barreto, número 285. Todo mundo sabe onde é que fica o Teatro Raul Cortez, mas as ruas têm número, inclusive. Plínio Barreto, 285, na Bela Vista, sextas-feiras, 21h30. Sábado, 21h. E domingo, duas sessões? Insuportável. Domingo, às 15h e às 18h. Vai até o dia 2 de julho. Se eu fosse, você correria, porque está todo mundo sabendo que vai até o dia 2, aí deixa para lá, na hora você não vai conseguir ingresso. Então, corre para o Plínio Barreto 285, onde fica o Teatro Raul Cortez, aqui na Bela Vista. Você disse que sexta-feira, 9h30 da noite, sábado às 9h e domingo, às 3h da tarde e às 6h da tarde. Até o dia 2. Querido amigo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por estar conosco. Volte sempre, Carmo. Muito obrigado pelo seu carinho. Imagina, que carinho. Não tem culpa de gostar de você, nem de gostar de teatro. Muito obrigado. Ainda mais musical. Que paixão. Que bom. Obrigado, querido. Um beijo grande. Um grande beijo para você também e para todo mundo que está nos vendo. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, querido.